Eu venho por meio desse dizer que esse vídeo é uma sátira, é uma paródia, não seja burro, tá ok? Olha aqui, vamos agora entrar pra lutar com uma petista média, tá ok? Uma petista média, companheira. Deixa eu só tomar minha cloroquina aqui um segundo. Dá pra ver que ela é uma petista média, porque olha ali, cabelo colorido já sabe que é feminista e petista, tá ok? Me deu uma... Caramba, companheira, é o governo do amor, companheira. Oh, guys! É o governo da sacanagem da puta, vai vir, porque olha o que ela fez ali. Mas eu vou te falar um negócio, você fala que eu sou racista, mas aqui ó, como é que eu posso ser racista se eu tenho esse fogo preto aqui? Oh, mostrou o ferrão, petista? Nossa, doeu! Ela tá escapando de todas as minhas magias, compreendo a mesa! Ai, fui cancelado! Sofri do ferrão do cancelamento aqui. Agora sim, agora sim, parou! Desfiei, desfiei! Desfiei de cacete! Pô! Ô, Lula, me ajuda, pelo amor de Deus, a furar essa petista, logo, que eu não sei quanto tempo eu consigo mais falar. Isso, vai! Mete a dedada na petista! É isso que ela gosta! Meu Deus do céu, companheira, tem que parar de ficar com esse bagulho de dedada. Não falei pra você que eu não sou racista, rapaz? Olha o meu fogo preto aí! Você fica inventando essas mentiras pra tentar me desfamar. Bolsonaro, dois mil e vinte... Dois mil e seis, eu acho! Vinte mil e sessenta e quatro! É só, companheira, tô chegando aqui na parada, companheira. Ô, Lula, eu preciso com você, preciso da sua opinião aqui, hein? Pode, pode falar, companheira. O que você acha do meu físico de atleta? Meu Deus do céu, companheira! Pelo meu histórico de atleta! É meu físico de atleta, você acha que eu tô bem? Como é que tá? Tá parecendo o osso de sardinha, companheira. Você não sabe de nada, rapaz. Que absurdo, deixa eu botar uma roupa aqui. Vamos lá, companheira, tá chegando o pessoal da Lava Jato aí, companheira. A Lava Jato! Ó, ó o japonês da Lava Jato. Quer dizer que vocês lavam jato, é? Vou sujar o jato aqui, ó. Olha aqui, ó, minha bolsinha de cocô. Olha só, ele tá congeladíssimo. Free boy, free boy, free boy, free boy. A feminista cirgou. Ó, chegou a janja. Fura esse miserável. Aqui a agulha, agulha da injeção que vocês falaram que eu não dou. Companheira, eu tô com problema, companheira. Resolve, viu? Ela tem muita resistência, companheira. Ela, rapaz, você não deu dano nenhum nela, acabei de ver. Não, não, eu dei sim, é que ela tomou um extra já, mas... Ai, meu companheira. Eu tentei te ajudar, o que que aconteceu? Eu morri, companheira. Eu não sei, mas por que que isso aconteceu, o que é o problema? Novamente, parece que eu vou ter que resolver tudo sozinho. Os problemas desse país. Pronto, ela faleceu. Deixa eu lhe dar com o zero do chapéu aqui. Cacete, morre logo o inferno. Caramba, a lava jato tava foda, hein? Porra, ganha a espada da leda. A espada da agulha, pera aí, eu vou usar essa aí. É com essa aí que eu vou aplicar a Coronavac. Agora o negócio vai ficar tenso, companheiro. Olha só quem a gente vai ter que enfrentar. Companheiro Radinho. Quem é Radinho, companheiro? É quem trabalha na Radam Globo, ok? Esse cara aqui é outro, companheiro. Você vai ver quem é quando você entrar, companheiro. Eu não sei quem é, rapaz. É o leão do imposto e entra de novo? Não, companheiro, é outra coisa pior. É outro imposto? Você adora criar imposto, né, seu safado? Vou jogar Covid nele. Olha só, rapaz, que o menzarrão. É o Getúlio Vargas, companheiro. Olha ali. Getúlio Vargas. Esse aí é um verdadeiro brasileiro. Ai, meu Deus, eu preciso correr. Putsa, que pariu, companheiro. É Getúlio Vargas ou é uma Beyblade? Eu vou congelar seus bens aqui, ó. Eu vou congelar os bens desse cara aqui, ó. Bens congelados com sucesso. Olha aí, rapaz. Tá funcionando, hein? Companheiro. Olha só. Isso que é um homem zarrão de verdade. Você tá vendo? Isso aí é o verdadeiro brasileiro. Cristão. De família. Ele não curte essas homossexualidades aí, rapaz. Essa coisa aí do PT. Companheiro, tem uma notícia pra te dar, companheiro. Que notícia? Esse é o Getúlio Vargas do multiverso, companheiro. O que você tá falando, rapaz? Não tô entendendo. Não, é... Eu não tô entendendo onde é que você tá chegando aí. Olha lá em cima, companheiro. Nossa, que luz é essa? Irradiando ali. Dá bu... Que cabelão, rapaz. É Angélica? Mas essa voz é um pouco grave, né, rapaz? O que é isso? Que que é essa homossexualidade aqui, rapaz? Não fez a sobrancelha, tá grossa. Isso é homem. É o Chris Hemsworth, companheiro. Tá comendo c... Que? Bolsonaro quer comer meu c... Pô, aí você botou a barra pra caralho. Não acredita, Pablo Vitaloura tá atrás do Getúlio Vargas. Eu não tô... Eu tô numa dicotomia aqui, Lula. Eu tô com sério problema aqui pra aceitar isso que tá acontecendo agora. Por quê? É complicado, companheiro. Eu entendo. Por um lado, eu sou contra homossexualidade, tá ok? Mas por outro lado, parece que eles são cristãos. Companheiro, é muito difícil decidir, companheiro. Eu entendo, mas você tem que decidir, companheiro. Que isso? Não precisa ver. Getúlio. Calma, Getúlio. Calma, calma. Puta que par... Você vê. A homossexualidade, eu sou invulnerável. Mas quando o ataque vem de Cristo, aí é super efetivo, tá ok? Companheiro, você tem que ser mais inscível com esse congelamento. Tem que congelar os bens dele, companheiro. Eu tô tentando congelar os bens dele desde a primeira fase. Você que não ouviu. Ô, Lula, a gente tem um sério problema. Por quê? O que que acontece? Eu posso até estar com isso aqui pra congelar os bens dele. Mas quem é bom de fazer isso é Alexandre de Moraes, porra. Por que que você não chamou o Alexandre de Moraes pra essa luta? Vamos correr aqui, ó. No meu mandato, eu vou acabar com esse negócio das pedras da Cracolândia. Toquei. Dois, três, quatro, cinco. É em você. Puta que pariu. Tô bem, eu tô bem, eu tô bem. Eu tinha um truque na manga. Eu evadi a receita fiscal aqui. A única coisa que eu precisei fazer agora foi ter corrido pro exterior pra poder fugir dessa... Não morre. ...focatruagem de vocês. Eu vou tentar um negócio aqui. Acho que eu vou me fuder. Cuidado, companheiro. Ô, companheiro, não faz isso. Eu não devia ter feito isso. Covid-19, Covid-20. Sacar mais, companheiro. Covid! Uh! Talvez não tenha sido uma boa ideia, hein? Não tô enxergando cabelo, L'Oreal. Agora eu vou esperar um pouquinho pra ta... Fudeu. Cuidado, companheiro. Isso é injusto e você sabe disso. Isso é injusto e você sabe disso. Caramba. Calma, Lula. Não morre, não. O povo brasileiro precisa de você. Não, pera. Isso é mentira pra caralho, hein. Obrigado, companheiro. Isso é mentira, hein. Ui! Ih, tem nada dele. O fogo! Aê, caralho! Acabamos com a corrupção desse país juntos. Eu e esse bandido miserável aqui. Companheiro, finalmente a gente conseguiu. A gente acabou com a corrupção. Meu Deus, eu tô até aqui com a minha espada pegando fogo pra fazer o churrasquinho de picanha que você prometeu, hein. Mas cadê que o preço num der? Aí... Hahahahaha! Transcrição e Legendas Pedro Negri